Estou nesta tarde no município de Iranduba com o produtor Macaco, o seu colaborador que também motiva esse manual aqui e para que a gente possa continuar com o nosso trabalho protegendo o agricultor Vote para deputado estadual Augusto Ferraz, 25622, para que possamos proteger os nossos agricultores do estado do Amazonas